Não pode vacilar, demorar Ir pra te dominar, virar tua cabeça Eu vou continuar te provocando Ir pra escandalizar, dar a pena me convencer Que tudo é natural Seu amor me faz enlouquecer Da medida certa do prazer Tá fazendo tudo que eu mando Achando que logo vai me ter Mas no fundo eu só tô brincando com você Ameaça coisas do tipo você vai Solta o som que é pra me ver dançando Até você vai ficar babando Parar o baile pra me ver dançando Quando me atiçar não adianta mais Quando me mexer vai ver quem vai perder Depois que começar não se arrepende Depois que me atiçar não adianta mais Yeah, yeah E aí Tchau.